A Aeroporto Internacional de Guarulhos, olha, é o aeroporto de maior movimento de passageiros, né? Atualmente são 14 milhões de passageiros ano. Ano, e tá aumentando. Tá aumentando. Agora, você imagina todo mundo que vem pra São Paulo, desce aqui em Guarulhos, aí depois tem que ir pros jardins, tem que ficar hospedado nos jardins, pega o quê? Dutra e Marginal, aquele trânsito parado, seis horas da tarde. Começou a complicar a sua vida, não é? Você imagina você fazendo uma conferência pra 500 convidados. Exatamente. Fica mais difícil. Fica bem complicado, né? Você tem que movimentar esse povo todo, não é isso? Por isso que nós vamos te mostrar o Meliá Comfort Guarulhos. É um investimento que você vai fazer numa parceria que já deu certo. Sabe por quê? Você vai estar numa localização muito boa, que é próximo ao aeroporto, né? Bem próximo aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Fica na rua Rafael Balzani, esquina com a Avenida Emílio Ribas, próxima à Avenida Tiradentes. Ali perto você tem a Universidade de Guarulhos, que é uma ótima localização pra você. A 200 metros da praça Quarto Centenário. Exatamente. Olha, aqui você vai ter flat com a administração hoteleira. Tem diferença? Tem. O flat aqui é a administração hoteleira porque ele é curta permanência. Correto. E aqui entra a rede internacional Meliá. A administração vai ser Meliá. A administração hoteleira, exatamente. Fechado o negócio. Centro de convenções, pra quantas pessoas muito bem acomodadas? Pessoas sentadas? Mil pessoas numa área de 1.600 metros quadrados. É o que está faltando porque essa região não é só de passageiros, né? Correto. Ela é industrial e tem um comércio muito forte também. E vai oferecer também um espaço de apoio pra imprensa, reuniões, toda a retaguarda, né? Exatamente. Tem mais, ó. Você vai ter dois restaurantes, aliás, belos restaurantes. Tem um restaurante no térreo e outro na cobertura. Na cobertura, o Iuri, com um ponto interessante. Ele será giratório. A 95 metros de altura, ele dará 360 graus. Quer dizer, a vista é linda. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E área de lazer completa. Inclusive, o fitness center, lá em cima também, né? Lá em cima, um pouquinho abaixo do restaurante giratório. É. Um panorama fantástico pra quem estiver na piscina ou disputando da academia de ginástica. Quem quer investir nessa parceria? Como é que é? Ele poderá comprar um flat em torno de 79 mil reais, que poderão ser pagos em 36 ou 60 meses. Negociável. Negociável. Perfeito. E aqui você vai ter incorporação. Da MJK. E construção. Da J. Bianchi. E vendas. Fernandes Mera. Você pode ligar e pedir mais informações. Qual o telefone pra informações? 3061-3366. Pense no seu futuro. Invista agora no Meliá Comforto Guarulhos.